E aí, a gente vai conseguir iluminação ou não? Nunca vou conseguir fazer eles trabalharem e continuarem me incomodando. Por que tanta pressa do nada? O Royce disse que a tropa não ia passar por fim. Mas que tropa? Tá certo, vou correr. Aí, vamos. Eu vou vasculhar a área toda. Ela não tem onde se esconder. Acho que ouvi algo. Compre ele. Por que tem dois clãs aqui? Não vi nada. E você? Também. Aposto que ela está vindo. Espero que alguém esteja vendo a água. Esconda-se, se quiser. Não faz diferença. Você acha que o alerta do Hork é real? Tá, menina. Mas que droga, gente. Usem os óculos. Encontrem-na. Boa noite. Boa noite, senhora. Não faz sentido. Tá vendo alguém? Se eu tivesse, tá... Eu vou pegar ela. A não ser que o esconderijo esteja bloqueando o calor do corpo dela, eu vou vê-la. A não ser que o esconderijo esteja bloqueando o calor do corpo dela, eu vou vê-la. O que? Tem que ver alguma coisa. Tem algo suspeito aqui. Tem nada aqui. Entendido, aguarde. Preciso investigar. O que? Pode deixar. Tem algo suspeito aqui. Tem algo suspeito aqui. Tem algo suspeito aqui. O que é isso? 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 Se me mostrar o cadáver dela, a sua equipe toda será próxima no treino de diáconos. Desligo. O que é isso? Você não parece muito bem. O que é isso? 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 Fiquem perto, sinalizem se virem algo. Eu preciso descobrir que merda está acontecendo. Fiquem perto, sinalizem se virem. 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 Fiquem perto, sinalizem. Sinalizem se virem. Sinalizem se virem. Sinalizem.